A reabertura do Mercado do Bolhão aconteceu há um mês e meio, mas a maioria das lojas ainda não abriu. Dos 10 restaurantes previstos, nenhum foi inaugurado. A tão ansiada reabertura do Mercado do Bolhão aconteceu em meados de setembro. O espaço centenário no coração da cidade do Porto esteve em obras de requalificação durante mais de 4 anos. Mas os espaços aqui instalados não reabriram à mesma velocidade. Das 38 lojas no exterior, apenas 7 estão em funcionamento. Os comerciantes queixam-se da elevada burocracia para iniciar as obras, mas este cenário não se fica pelo exterior. Dos 10 restaurantes previstos para este novo Mercado do Bolhão, apenas 4 estão com obras já iniciadas. Os restantes 6 ainda não começaram sequer os trabalhos. Nuno Fernandes é sócio-gerente de um dos espaços de restauração que vai abrir. É um dos 3 restaurantes que vêm do Mercado Temporário e há já mês e meio que não fatura. Estamos completamente parados. Completamente. Foi. Fecha aquele, abrem este, façam obra, desarrasca-se. Com estes atrasos, os restaurantes não deverão abrir portas antes do final do ano. Já existia e, como todos nós sabemos, nesta situação das obras há sempre calços. E aqui no Mercado do Bolhão, como sabemos que está um edifício histórico e recente, há algumas complicações para iniciar a obra. E estamos agora a iniciar as obras, para ver quando é que conseguimos finalmente abrir isto. Em relação ao Alvará, por exemplo, alguns atrasos. Depois, mais uma vez, há vários seguros que têm que se tratar. As burocracias atrasaram o mesito. Estamos a falar de um edifício que é classificado. Um edifício classificado tem exigências maiores do que um edifício normal. Existem entidades externas que têm que se pronunciar e que são parceiros vinculativos. Portanto, são processos que realmente demoram mais. No entanto, quer os comerciantes, quer os inquilinos, já têm há bastante tempo as suas chaves para iniciarem a obra. Portanto, podiam ter iniciado esse processo bem mais cedo. A autarquia liderada por Rui Moreira reconhece que a situação não é ideal, mas diz que a responsabilidade é a dos inquilinos e nenhum parecer ultrapassa a própria autarquia. No que diz respeito aos restaurantes e às lojas do exterior, têm que ser os próprios comerciantes e inquilinos a licenciar os seus projetos e a realizarem as obras, o qual o município do Porto não tem aqui, não consegue fazer mais nada para os ajudar. Em mês e meio de funcionamento, o mercado recebeu já mais de 800 mil pessoas. A verdade é que quando os restaurantes abrirem ao público, também os comerciantes das cerca de 80 bancas vão sair beneficiados. Futuramente pensamos que sim, que isso vai ajudar muito no comércio. A parte de cima está toda vazia, isto vai chamar mais turistas e mais portugueses também, não desconsiderando os portugueses, não é? Aqui quem quer vir comer só pode ser Santos ou coisa assim, ou então tem que ir fora. Porque aqui vai chamar ainda mais pessoal a vir comer e depois vão estar abertos até mais tarde. Segundo parece, até à meia-noite, vamos lá ver se isso vai ser possível. Se os restaurantes estivessem, era ótimo. Muitos turistas e nós também portugueses perguntam quando é que abre os restaurantes. E a gente diz lá para o fim do ano, princípio do ano, está muito atrasado. Espera-se então que as lojas e os restaurantes reabram, para que saiam finalmente da tão característica bruma portuense. E a gente diz lá para o fim do ano, está muito atrasado. Tchau.